De que forma que você acha que a psicologia contribui para que o paciente consiga passar por esse momento especial e da vida dele de uma forma mais leve? A gente sabe que é pesado, a gente sabe que é um momento de altos e baixos, que sim, o paciente pode se sentir mais deprimido, mais triste, mais frágil. Como é que entra? Como é que o trabalho da psico-oncologia entra nesse espaço? Eu já trabalho há alguns anos com isso, há alguns muitos anos com isso. Já pensei diferente, hoje para mim é uma coisa mais simples, mais direta. Eu acho que o câncer é um evento muito cercado de dogmas, de estigmas. E as pessoas começam a se relacionar com ele agindo, interagindo ou sendo responsivas aos dogmas que o cercam. Eu acho que um dos nossos trabalhos, e que é um trabalho eficaz, é a gente ajudar alguém a desmontar um sistema de crenças cujo sistema impede que você tenha acesso a todos os recursos internos ou externos que estão disponíveis para o enfrentamento de uma crise, de uma doença, por exemplo. Eu acho que isso é uma das coisas. Uma outra coisa, acho que até porque estamos próximas, estamos muito próximas, nos prepararmos para a abertura de sentimentos, fica mais fácil com que as pessoas possam estar acompanhando aquilo que acontece com elas e ter o direito e a possibilidade, o trajeto, a possibilidade de falar a respeito deles. E acho que isso faz um enfrentamento econômico. Por que econômico? Quanto mais, a gente já gasta muita energia em relação a ele. Até para desfazer pequenos enganos que vão acontecendo no meio do caminho. Você vai jantar em algum lugar e está careca e alguém resolve fazer uma pergunta, ou está com lenço. Eu sou paciente de câncer, então eu me lembro que logo no começo, uma vez, eu estava ainda, minha peruca não estava pronta, eu estava com lenço na cabeça e eu fui ao restaurante. E estava na hora de conversar com meus amigos, na hora de assinar o cheque, eu percebi que o garçom estava ao meu lado olhando para a minha cabeça. E eu fui falar com ele e eu olhava para cima e ele não olhava para mim, ele olhava para o meu cabelo, para a minha falta de cabelo escondida embaixo do lenço. E aí eu perguntei, você tem alguma coisa que você está olhando ou procurando? Ele disse, não, não, não é nada, desculpa. Ele disse, não, pode dizer. Você está querendo descobrir alguma coisa? Ele falou, por que você está de lenço e não tem cabelo, só tem os pequeninos? Pequeninos, ele via os pedacinhos, é o cabelinho, não é? E aí eu acabei falando para ele que estava com câncer, ele era um garçom que nos atendia sempre, né? Então é difícil falar, é difícil falar o nome da doença ainda hoje, né? A nossa história de proximidade do câncer ainda é muito nova. A gente começou a falar sobre o câncer perto de 1950 por conta dos exames preventivos. Então, por conta disso, graças a Deus, ontem eu estava na internet e li vacina contra o câncer de mama, será testada. Nem me importa quando ela vai ser testada. Mas tem coisas acontecendo. Não é? Que tem coisas acontecendo, que a gente consegue ter um recurso esperançoso voltado para o futuro. E isso é uma alegria, não só para mim, mas para todas as pessoas que sejam. A gente teve uma avalanche de meios com guia respeitada assim, né? Imagino, imagino, porque eu comecei a trabalhar uma época, há muito tempo atrás, quando surgiu a AIDS, antes do câncer. E uma das coisas que eu me lembro muitíssimo bem é que dizíamos uns para os outros, né? Temos que ficar em pé, esperando, porque chegará alguma coisa que nos levará mais um tempo. E logo em seguida, o que a gente falava, e antes de morrer, até chegamos a perder gente que era muito especial. Betinho, por exemplo, que tinha um trabalho lindo com a comunidade, e o coquetel salvou muitas vidas, né? Isso é o avanço do nosso progresso, que tem um preço grande, mas que também nos traz muitas novidades boas, né? Então, temos que ficar em pé, aguardando outras coisas acontecerem no mundo que nos levam para frente, né? Que nos levam para um lugar melhor.